Acabei de passar a minha noite querida aqui na minha casa e agora vou vir aqui na estufa que já está consertada. Ela é muito bonita, ó, dá pra ver, né, que ela é muito bonita, dá pra ver. Só que é o seguinte, bora entrar dentro dela, ela tem um tamanho bem espaçoso. E aí você me pergunta, como que funciona a plantação aqui? Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui, então, um aspersor de irídio, jogar algumas coisinhas fora aqui. Vou pegar aqui uma semente qualquer, ó, semente. Vou pegar uma aqui de pimenta, uma semente de pimenta. E agora nós vamos pegar mudas. Mudas de árvore da árvore que você desejar ter aí na sua fazenda, ok? Ah, e você também vai precisar de uma encha. Bom, tô aqui com uma enxada, então. Essa aqui é a qualidade máxima, ok? Então, ó, já venho aqui arando a minha terra. Para colocar a minha queridíssima plantação aqui. Estou aqui, pessoal, na primavera, como vocês podem ver ali no canto. E vou plantar sementes que é verão, ou seja, estão fora da estação. Gente, perdão pelo barulho, tanto de passarinho quanto de chuva. Mas não tem como eu falar lá pra chuva ir embora e não tem como eu esperar a chuva ir embora. Ó, aí eu já venho aqui com meus aspersores. E é claro que você vai fazer aí certinho, né? A quantidade que o aspersor vai regar, enfim. E aí você vai plantar, então, as suas coisinhas na estufa. O aspersor, esse diríde aqui, é 25 espaços, tá? Ele rega. Então você tem que fazer as continhas bonitinhas aí. E, enfim, a estufa não rega por você, ok? Você precisa de aspersor ou vim aqui todos os dias regar, também. É o mesmo processo, é como se você estivesse na sua fazenda, né? Com a plantação da fazenda, só que dentro de casa, tá? Então é o mesmo processo de cultivo, etc. Vou fazer crescer tudo aqui, pessoal. E prontinho, já tenho aqui a minha lavoura, né? De pimenta. Agora, eu quero também plantar mudas. Essa muda aqui, ela só vai produzir frutos na primavera. Então eu tô na estação, então eu posso plantar lá fora à vontade. Porém, a manga, ela só vai produzir frutos lá no verão ou o ano todo na ilha gengibre. É a mesma coisa com todas as outras mudas, tá bom? Na ilha gengibre, vai viver o ano todo, tá? Então a manga é só no verão. Mas eu tô querendo plantar ela aqui, então eu posso colocar ela neste local aqui. Em qualquer local. Então aí, ó, prontinho. Minha árvore já está pronta. Agora temos a cerejeira. A macieira, que é só no outono. Bom, esse daí eu quero colocar ela aqui. Eu posso colocar ela aqui. Ela vai crescer e dar frutos normalmente. Todos os dias. A laranjeira, ela também é do verão. Toda maioria aqui é do verão, né? E aí, então, a gente também cresce ela. Olha que bonita. Então dá pra você fazer um layout muito bonito de essas plantações, tá? Dessas árvores. Tem layouts maravilhosos. Se você procurar layouts de estufa. Ok. Fica muito bom. Muito bom. Agora eu vou te dizer algumas coisinhas da estufa que eu mais percebi assim, tá bom? Então vamos lá. A estufa é um artifício presente na fazenda desde o início. No entanto, inicialmente está em um estado de degradação, tornando-se inutilizável. Ok? O edifício pode ser reparado completando a copa em seu documentário ou por 35 mil ouros através do formulário de melhorias comunitárias da Georgia. Lavouros cultivados dentro da estufa não estão sujeitos às restrições de estação, permitindo que você produze a maioria das plantas e árvores frutíferas, independente da época do ano. Ok? Agora o básico sobre, ok? O interior do edifício apresenta um lote de 10 por 12 para as lavouras e uma calha para reabastecer o regador, embora apenas o lado direito da calha pode ser usado. Os plantados não são necessários na estufa para evitar corvos de comer nem a lavoura, ou seja, corvos não entram por lá. Ok? Fertilizante na estufa vai durar uma estação. Então, lá dentro, o fertilizante só vai durar uma estação. Então, 28 dias. As árvores frutíferas podem ser cultivadas na área de azulejo fora da borda de madeira que circunda o sol. Os apiários não puserão mel dentro da estufa. É meio óbvio isso, porque a abelha não vai entrar nem na estufa, né? Vamos lá? Dado que a estufa permite a produção da maioria das lavouras independente da exceção, o espaço de crescimento limitado que abrigue é muito valioso e não deve ser desperdiçado. Se o jogador pretendia usar aspessores automáticos para regrair seus lavouros, alguns azulejos do solo serão sacrificados para colocar os aspessores. Isto é, devido ao fato de que a área de crescimento é muito grande para qualquer aspessor molhar o centro e a partir de qualquer torno. Então, aí, eu vou colocar aí para vocês um desenho, tá? Os desenhos, na verdade, dos aspessores e como ele fica o layout de cada aspessor, ok? Aí, tá aí também mais um layout para vocês das árvores frutíferas. Dá para ter até 18 árvores frutíferas por lá, ok? Vou colocar agora aqui com a foto bem bonita e bem viva das cores. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau e fui!